Consegue me ouvir direito? Consigo, eu sempre me incomodo com o meu cabelo que tá faltando aqui. Mas agora ficou bom. E aí? E aí, tudo bom? Beleza. Vim que tu tava colocando bastante story hoje, né? Mas eu tenho bastante trabalho hoje. Hoje não, todo dia. Se o trabalho fosse só os stories, estaria fácil. Acabei de falar ainda pro mentorado, meu. Ele falou, Rodrigão, teve um problema lá, cliente que não tava comprando e tal. Eu falei, ó, você tem um desafio a partir de hoje. Todos os dias tem que fazer mais stories que eu. Aí, pô, tá louco? Eu falei, como tá louco? Eu tenho meus clientes pessoais da minha empresa, em média umas oito horas por dia. Tenho dois filhos, minha esposa, meu cachorro. Ele não tem nada disso. Tem que fazer três vezes mais, cara. Verdade, né? Boa. Tá certo. Mas obrigado pelo convite aí. Tamo junto. Bom, galera, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo. Sou da PPC, personal psicocare. Todo mundo já sabe que é um estúdio de treinamento personalizado diferenciado, né? Hoje a nossa entrevista é com o Rodrigo Montinho, um amigo meu, professor. Já foi meu professor na academia. Era um molequinho, ele tava lá já. Tô ficando velho, meu. Foi meu avaliador no Cobric. Tava... Falava que tava tranquilo pro pessoal do meu grupo, mas ao mesmo tempo tava lá. Isso que eu sabia as coisas. Imagina se eu não souber. Mas deu tudo certo, consegui me formar, o PCC foi muito bom. É isso aí. Hoje a nossa entrevista é com o Rodrigo. Ele é um personal trainer, é um professor de educação física e agora mentor de personal. Bom, o pessoal tá curioso, né? Pra saber exatamente o que que é isso, né? Eu vejo bastante pessoas, até ontem me adicionou um rapaz, acho que foi o de Guilherme, também falando que era marca, digital e tudo. Ele quis fazer uma avaliação com o perfil. Aí eu falei, cara, não é momento de avaliar nada o meu perfil. Eu falei, por quê? Porque se fazer com a marca, com as corzinhas, eu sempre faço. Só que agora eu tô fazendo entrevista, entendeu? Já estamos dois meses praticamente fazendo entrevista. Então o pessoal pede anúncio da cor que eles gostam e eu não vou ficar. Ou na minha corzinha, não. É uma coisa que o pessoal gosta. Então não é momento de você avaliar. Ele queria avaliar o meu perfil. Eu falei, cara... Eu não quero isso. É, tipo... Nada a ver, tá? Mas o que é legal... Pode falar. Abriu o mercado, né? Eu fui diretor da Smart Feed, fui gerente, professor, gerente, diretor. E abriu muito minha área na questão do desenvolvimento de pessoas, né? Nós viemos... A gente vem de uma área de educação física na qual não existe... Você não aprende a parte de vendas, marketing. Você não aprende. Você simplesmente aprende ali a montar um treino, para você ver um treino. E ainda mais ou menos. Então, quando eu entrei nessa questão de gestão, veio uma paixão muito grande comigo. Na Smart Feed ali, eu falava... Quando eu conseguia fazer um colaborador, às vezes, que ia ser mandado embora, que estava insatisfeito, e transformar esse cara num dos melhores da equipe, dar uma promoção para ele, e fazer ele conseguir trabalhar melhor, isso era minha motivação. E aí eu estudei cada vez mais isso, mais isso. Fiz a MBA em gestão empresarial, na Getúlio Vargas. E aí, quando eu saí da Smart Feed, eu continuei com a minha empresa de personal, foquei ainda mais nela, trouxe mais clientes. Tenho três personal trainers que trabalham comigo, mas ainda faltava algo, sabe? Eu fiquei quase um ano nesse período de saída da Smart Feed, o foco totalmente, 100% em personal. E aí eu comecei a sentir, meu, está faltando algo, está faltando algo. E eu me deparei que, meu, falta o que eu acendei a minha paixão, assim, desenvolver pessoas. Não que você não desenvolva o seu cliente personal, mas é diferente, é diferente. E aí acendeu de novo, e aí eu montei as mentorias para personal. Então, hoje eu tenho mentorias online, tenho mentorias presenciais, tenho curso online, inclusive tem agora como que eu vou lançar no domingo. Então, o que é a mentoria, né? Como é que ela funciona? Eu trago toda essa parte que a faculdade ensinou, que as pós-graduações não ensinaram, que é como é que você se divulga, como é que você vende, como é que você consegue manter seus clientes, como é que você consegue precificar. Então, não adianta hoje você ter um puta conhecimento técnico, você faz lá duas, três pós-graduações, se você não sabe captar um cliente. Se você não consegue vender, se você não... Não tem como. Então, você precisa aprender tudo isso, porque aí com todos esses clientes, você consegue pegar seu conhecimento técnico e gerar resultados a ele, e consequentemente trazer novas pessoas. Então, a mentoria, ela funciona assim. Eu fico ali, normalmente, depende da mentoria, né? Mas, em média, 60 dias, acompanhando o personal, com gestões estratégicas, enfim, empresariado pra ele. É, essa parte de marketing aí, eu antes de fazer a FESP, na educação física, eu fiz o FAC, né? Fiz publicidade. E eu fazia engenharia civil, aí meu pai falou, meu, exatas, só a verdade aqui que eu tô olhando aqui, eu tô chorando só de ler. Você não vai conseguir. Eu falei, então, que curso que eu faço? Eu gostava de desenhar, desenhava, é hoje desenho. Aí, um tio do amigo meu falou, meu, faz publicidade, ou educação artística. Aí, eu falei, educação artística, não. Então, vai pra publicidade. A gente também não sabia o que era publicidade. Aí, fui lá e fiz a publicidade, gostei, até hoje, uso a publicidade. Fui trabalhar como diretor de marketing, diretor de marketing, diretor de arte, em São Paulo. Então, quando eu voltei pra educação, fui fazer educação física, eu comecei a fazer um monte de curso. Fiz do Rafael Miranda, de outros. O Rafael é bom demais. Eles iam falando, eu falei, pô, eu já lembro disso. Eu lembro disso. Aí, ele falava, o que você acha disso? Eu respondia. Ele ficava olhando, como assim? Aí, ele veio com a camisa de estagiário, e falou, como esse menino sabe tanto, né? No final do curso, ele me perguntou, o que você fez? Você respondeu praticamente tudo que eu falei de marketing, dos 4T, falou que tinha 12. E eu falei, cara, como assim tem 12? Ele também, deu lá na cabeça dele. Aí, eu falei, é, professor, é que eu lembrei que eu fiz publicidade. Então, tudo que você estava falando, eu já tive. Então, só relembrei. Tinha uma base. Tudo que estava esquecido lá, eu relembrei. Então, foi muito legal. No final do curso, ele me deu até um livro. Eu falei, bobo de eu responder, e ele tinha um monte de personagens na época. Eu estava no terceiro ano na época. Então, tinha um monte de cara já formado lá, e ninguém respondia nada. Ficava olhando pra ele, assim, então ele falou assim, meu, eu vou te dar um livro, porque isso aqui só vai cumprimentar o que você já tem, né? Então, isso foi muito legal. Ele já foi e já falou pra mim, em agosto, eu vou fazer essa entrevista contigo aí também. pode perguntar. Pode perguntar. Não, pode perguntar. Não, pode perguntar. E essa parte, tirando o professor, o personal, sempre tem uma pergunta que a gente sempre faz, e o pessoal também quer saber, quem seria o Rodrigo Montinho, sem ser o professor, ou o professor, que se apresentando? Ah, meu, eu tenho dois filhos, né? Então, eu sou o cara que, tipo, gosto demais, tô sempre com a minha família, o máximo que eu posso, tenho meus dois filhos, tenho meu cachorro, tenho minha esposa, e eu sou totalmente apaixonado por futebol, assim, nunca fiquei tanto tempo de jogar bola na vida. Então, quando eu não estou trabalhando, que é muito raro, que eu trabalho, sei lá, pelo menos 14 horas por dia, tenho os horários do dia que eu tiro pros meus filhos, pra minha família, eu normalmente, assim, trabalho diretão, vai das 6 até as 6, paro ali uma hora no almoço, pra almoçar em casa, sair com meu cachorro e tal, e aí no final do dia, assim, das 6 até mais 8, 9, eu deixo pra minha família. Então, dou banho dos meus filhos, como ali com eles, tô com eles e tal, e aí quando as 9 horas, a galera aqui em casa dorme cedo, eles vão dormir, e eu venho a trabalhar mais. Por isso que eu até falei, vamos fazer a live às 9, que agora a galera tá dormindo já, e eu tô aqui tranquilo, aí saio daqui, vou pro computador, vou trabalhar, vou fazer algumas coisas, mas tem dias que eles não dormem. Mas normalmente eles dormem cedinho. E é isso, e quando eu não tô fazendo isso, meu, futebolzinho. Quando eu saí da Smart, eu defini que, ó, eu vou jogar futebol 3 vezes por semana. Então hoje eu jogo bola, segunda, terça, à noite e sabadão. Agora não, mas quando eu tava, então assim, a minha paixão, assim, o esporte também, em lazer, exercício físico, enfim. Então, eu sou essa pessoa assim, meu, é trabalho, 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 família, e um futebolzinho. Ah, tem que relaxar, né? É lógico. Trabalhar também, o pessoal não vive, né? Não vive. Não é que a mente mesmo cansa. Eu mesmo às vezes tô fazendo entrevista, ou tô fazendo uma arte, ou fazendo uma edição pro YouTube, quando eu acabo, parece que eu apanhei, meu, a mente, né? É pior que o físico. É verdade. É estranho isso. É verdade. isso é complicado. E como sua família te vê? Meu, o cara... Tua mulher, tua esposa, como que te vê, assim, como que te acha? É uma pessoa trabalhadora, tipo, uma pessoa muito objetiva, sabe? se eu determinei que eu vou chegar ali, eu vou chegar. Não sei se vai ser um mês, vai ser um ano, mas eu vou chegar, não importa quanto tempo seja. A gente até tava falando sobre isso agora há pouco. Eu tava conversando com ela sobre isso, assim. Ela falou, não, precisa ser uma pessoa determinada, tipo, assim, acima da média. Então, eu, porra, tem, como eu te falei, tem meus alunos de personal que eu dou aula, tem minha empresa de personal, tem os profissionais que trabalham comigo, e eu tô aí fazendo mais stories com a maioria das pessoas, tô aqui fazendo a live contigo, e vou sair da live, e vou fazer mais conteúdo. E, meu, os caras falam pra mim, ah, Rodrigo, eu não tive tempo. Eu fico puto quando eu ouço isso, eu não tive tempo. Caralho, eu tive tempo com dois filhos, dando oito, dez aulas por dia, dando minhas consultorias empresarias, que eu não dou só consultoria pra personal, dou consultoria pra empresas também. Fazendo stories, você não teve tempo, meu? Agora, assim, o cara, tipo, fala que não teve tempo, mas ele ficou vendo stories dos deuses e o mundo, ele ficou vendo Netflix, ele ficou vendo a porra da Globo, que não serve pra nada. Então, ele ficou vendo um monte de coisa. Você vê lá, quantas pessoas eu sigo no Instagram? 60. Então, são as pessoas que estão na minha mentoria, elas saem da mentoria, eu paro de seguir, pra dar prioridade pros que vão entrar, pra acompanhar, e as pessoas que eu estudo. Então, assim, eu otimizo o meu tempo no máximo que eu posso. Agora, não dá. Você quer ver Netflix, você quer ficar vendo televisão, você quer jogar seu futebol, aí você quer, e aí, onde tá o seu trabalho? Onde tá o... Então, você não consegue. Como é que você... Assim, o tempo é a coisa mais democrática do mundo. Eu tenho 24 horas, é isso, assim. Então, a família vê como um cara batalhador, tipo, que vai chegar onde quer, que não desiste, e é um exemplo, assim, o Joel fala muito isso, né, o Joel Jota. Não adianta, como é que você ensina os outros? Não é falando, é demonstrando, é sendo exemplo. Meu filho vira pra mim, às vezes, no sábado, e fala, papai, hoje você não vai trabalhar, você vai ficar o dia inteiro com a família, né, só respondendo uma mensagenzinha, né. Então, é isso, ele já entendeu, respondendo a mensagenzinha, eu trabalho, mas eu tô com ele, eu não vou sair de casa, eu não vou voltar, tipo, no escritório, não entendo, é isso. E aí vem esses caralho, Renatão, guru, guru nada, mano. É, porque a pessoa tem que saber planejar o tempo, principalmente agora que a gente tá em casa, né, com quarentena, com a família, não tem mais desculpa, eu trabalho pra caramba e não consigo ver minha família, eu vou ficar o tempo todo com a família, né. Perfeito. Você tem que saber se organizar, se fechar num lugar, num quarto, estudar, porque mesmo a gente parar e tem que ganhar dinheiro, né, quando você vai pagar as contas, né. É, ninguém faz, não tem almoço de graça, Às vezes vem o cara assim, é, mas vocês estão focados em dinheiro, eu sei, eu vi esses dias, a gente é de Santos, né, e eu vou te dar um lado impressionante, assim, é uma coisa que me incomoda. 85% das pessoas que fazem as minhas mentorias, inclusive as presenciais, são de fora de Santos. Eu vou ter uma mentoria agora em agosto, presencial, eu tenho 15 vagas, as 10 já foram preenchidas. Das 10 eu tenho uma pessoa de Santos. Eu tenho 9 de fora, eu tenho gente que pega a estrada 6 horas pra estar aqui vendo uma mentoria. E o cara de Santos não valoriza. O cara de Santos não valoriza, é impressionante isso. Então, depois falar, ah, o pessoal não dá dinheiro, ah, a cidade paga pouco, ah, não é, entendeu, você tem que correr atrás, você tem que, dar valor pra quem é da sua região, pra quem tá aqui, pra quem ensina. O que que justifica alguém pegar 6 horas de estrada pra fazer uma mentoria, o cara que tá aqui do lado, ele vai chegar em 5 minutos e não faz. Então, a gente tem que pensar um pouco mais também, assim, no coletivo, enfim. Eu acho que o personal em si, em Santos, vamos dizer Santos, eu conheço Santos, mas eu acho que o rapaz sai da faculdade, ele entra numa academia, ou no meu caso, eu não consegui entrar, depois de estágio eu não consegui mais fazer, trabalhar na academia, abri minha empresa, fui contra a própria, mas você acha que quando o cara entra numa academia, ele consegue, ele, em vez de ele fazer um curso, né, se preparar melhor, porque não é só cair na área, personal, a gente ouve na faculdade, o outro falando, ah, vou ser personal, vou ser personal, mas o que é personal, né, eu fico naquela lá, o que é, é só pegar um aluno e começar a dar aula para ele, né, e ganhar o seu dinheiro sem ficar recebendo em outros lugares, né, ali, com a própria particularmente, ou é outra coisa, né, eu acho que eles acabam se copiando, ah, aquele cara fala, mas, será que é verdade? Será que ganha? Deve rolar isso aí, e aí ele copia do amigo, pô, eu sou personal, tenho três alunos, é, pô, então eu consigo também, aí, fica aquele, bolo, todo mundo sai da faculdade achando que vai ser personal, que vai ter uma, uma vida boa, mas no final, é, minoria, assim, a média de faturamento, a média de renda de um personal no Brasil, está 2.500 reais, 2.500 reais, então assim, pô, qualquer cara que venda coco na praia, ele ganha mais 2.500 reais por mês, pô, o Uber, se trabalhar aí direitinho, ele ganha muito mais que 2.500 reais por mês, pô, o cara, um personal, fez quatro anos de faculdade, faz mais um ano e meio de pós-graduação, para ganhar 2.500 reais por mês, está tudo bem? Então, qual que é o problema? O problema, um dos maiores problemas de jogo é isso, primeiro, o cara, ele acha que ele precisa estudar conteúdo técnico, então ele faz a faculdade, ele faz uma pós-graduação, para estudar conteúdo técnico, ele fica ali, dia após dia, estudando conteúdo técnico, e aí, ele pega esse conteúdo, ele não tem clientes, para poder, gerar resultado, esse é um problema, o personagem não entende que ele precisa estudar sobre venda, sobre marketing, sobre gestão de empresa, ele não precisa, ele precisa disso, você não capta novos clientes, ele não sabe fazer uma parceria, então você tem os personagens que estudam muito a parte técnica, e acham que por isso vão ter resultado, você tem os personagens que são a grande maioria, tipo, o cara está acomodado, então o cara sai da área, ele acha que vai ter um monte de cliente, e aí ele entra na academia, trabalha na academia, ganha lá os mil reais dele, aí apareceu dois, três alunos, está tudo bem, ele fica tranquilo para mim, ganha ali meus 2.500 reais por mês, meus 3.000 reais por mês, e está tudo bem, só que tem personal hoje faturando 20, 30, e não são poucos, 40 pau por mês, vai falar para mim que você não queria faturar 40 mil reais por mês, só que o problema é o que é, o personagem não se profissionaliza, ele não entende que ele é uma empresa, você vê toda hora em academia, o cliente está fazendo uma mesa flexora, e ele é o personal do cliente, e aí ele começa a pegar o celular, ele fica com o pé apoiado no equipamento, ele não vai com a roupa bem arrumada, ele não sabe se divulgar no Instagram, então a gente vê muito isso, o fato é, a minoria vai se formar, e vai conseguir ter resultados profissionais, a minoria vai se formar, e vai ganhar 10 mil reais por mês, o que diferencia um do outro? Primeiro, o querer, o querer é fundamental, segundo, quais são as pessoas que te cercam, quem são os seus mentores, quem são os seus amigos, eu não estou falando faça a mentoria comigo, eu não estou falando isso, mas quem são os seus tutores, as pessoas que estão te guiando, quando você fez estágio, ou faz estágio, quem é o professor que você se reporta, qual é o professor da faculdade que você tem mais afinidade, fala com ele, tira dúvida com ele e pergunta, quando você entra para o mercado de trabalho, você entra em uma academia, quem é a pessoa que você se espelha, então assim, quem são as pessoas que te guiam, porque eu sempre me inspirei, no cara de cima, aquele cara ganhando 10 pau, eu quero chegar nele, ganhando 10 pau, eu quero chegar no dia 15, eu cheguei 15, eu quero ganhar no dia 20, e assim você vai indo, você tem sempre que ter alguém como referência, alguém que vai te ter como base, agora não adianta você se destacar no meio de um monte de, puta, nó cego, o cara que não sabe nada, porque você vai se destacar, você tem que se destacar no meio dos grandes, tem que ameijar alguém grande, então, estude, não só a parte técnica, estuda a parte de gestão empresarial, vendas, marketing, cerques de boas pessoas, cerques de profissionais, que, puta, faturam o que você quer faturar, tem um carro que você quer ter, tem a casa que você quer ter, tem a vida que você quer ter, fique com esses caras, esses caras vão te ensinar, e não pare, não pare, não pare, não acredite que você é puta inteligente, que você é um cara diferenciado, porque o cara diferenciado, que não se esforça, ele fica para trás, é o que eu falei, eu estou aqui, 14, 15 horas por dia trabalhando, o cara pode ser mais inteligente que eu, mas eu duvido que ele vai fazer mais do que eu faço, eu acordo aqui de manhã, eu olho para os prédios ao redor, eu falo, cara, está todo mundo dormindo, eu sou o primeiro que acende a luz de casa, estou na frente de todo mundo, quando eu sair da live aqui, vou trabalhar, na hora que eu for dormir, eu vou ver, eu tenho certeza, vai ter um ou no máximo dois, com a luzinha acesa, e nunca são os mesmos, mas a minha é sempre a mesma, na hora que eu for dormir, eu vou ser os últimos que fui dormir, então o cara, ele pode ser mais inteligente que eu, mas ele não rala mais que eu, ele não trabalha mais que eu, ele não estuda mais que eu, e aí ninguém vai esperar, então o dia eu vou estar onde eu quero, e cada vez mais, e pouquinho, e pouquinho, e pouquinho, mas você não pode parar. Bom galera, vocês podem fazer pergunta para o professor, para o Rodrigo, qualquer pergunta, estou vendo que está subindo bastante personal aí, então podem perguntar para ele, qualquer coisa aí, relacionada ao tema, a vida dele, o que for. Quando não teve a quarentena, você tem um escritório, ou só você trabalha em casa, ou você tem um escritório, um estúdio, algum lugar? Bom, eu, como é que funciona, vou te falar mais ou menos do meu dia a dia, tá? Eu, eu tenho uma empresa de personal, como eu te falei, eu tenho três profissionais que trabalham comigo, mas eu ainda dou muita aula, então, eu tenho meus clientes que eu atendo, prédios, academias, casas, enfim, então normalmente eu trabalho assim, começo minhas aulas às seis, vou até a uma, então eu fico pingando. Três alunos na Bluefit do Gonzaga, eu tenho dois alunos no Canal 1, e vou rodando. Uma hora, meio dia e quarenta, eu vou buscar meu filho na escola, em tempos normais, né? Deixo meu filho na minha sogra, até a minha esposa chegar do trabalho, deixo ele lá, só vou buscar pra ter esse contato com ele, na hora do almoço, enfim, ter o vínculo com ele pra vê-lo. Aí normalmente, três horas eu volto, então assim, vou buscar ele uma hora, pra chegar em casa, me enviai, me quarenta, vou ter uma horinha ali pra comer, e sai com meu cachorro, senão ele fica o dia inteiro sozinho. Saio com ele, quatro e cinco normalmente, aí para seis. Então, eu não tenho, assim, não tenho tempo pra investir no escritório, não preciso disso agora. Então, eu tenho aqui um quarto na minha casa, que é o meu escritório. Então, tem um quarto que a gente não usa, que eu coloquei pro computador, tudo certinho lá, e eu trabalho daqui. Então, é o que eu te falei, quando, aula de personal, 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 pessoal da mentoria, que eu fico sempre, meu, entre uma aula e outra, eu vou respondendo, vou ajudando, vou postando, fazendo stories, acabou ali seis horas, família, das nove em diante, eu fico criando slides, criando conteúdo, estudando, e eu vou dormir por volta da meia-noite. Então, eu dedico aí, pelo menos, essas últimas quatro horas da noite, pra estudar, fazer live e tal. Então, eu acho, uma pergunta que eu ouço muito, Diogo, é assim, tem que abrir meu espaço? Tem que abrir meu estúdio? Tem que abrir? Eu, no primeiro momento, eu não indico isso, porque as pessoas, cada vez mais, elas estão buscando o quê? A comodidade. Então, eu tenho, vou te falar, metade dos meus alunos, eu falo assim, eu estou abrindo um espaço, essa manhã, eles não iriam. Porque eu vou na casa deles, eu vou na academia do prédio deles. Então, eu penso assim, se o meu aluno não iria no meu espaço, pra que eu vou abrir um espaço? Porque eu vou colocar meus personagens, meus profissionais, pra trabalhar no meu espaço. Ah, eu ia conseguir escalar mais? Talvez, mas não vale mais a pena eu mandar o meu personagem na casa das pessoas, porque o foco da minha empresa é o quê? É reabilitação cardíaca, terceira idade. Pessoal que nunca treina a vida inteira, muitas vezes obeso, o cara preguiçoso, que não gosta de fazer exercício, é o padrão. E tá doente ali. Teve um infarto, teve um AVC, teve um problema maior, fez mal na área, massa fêmea e tal. Então, são pessoas que não querem ser de casa. Por que eu vou abrir um espaço pra eles? E se eu posso ir até eles, e ter um custo fixo muito menor? Porque hoje eu tenho um custo fixo de transporte menor. Desculpa, eu não tenho locação. Eu não tenho manutenção. Eu só tenho custo de transporte. E outra, pega lá, por exemplo, 5 horas da tarde. Enquanto eu tô dando aula 5 horas da tarde, eu tenho mais 3 professores dando aula 5 horas da tarde. A pessoa abre um estúdio pra quê? Pra conseguir escalar o negócio, e conseguir ganhar mais dinheiro dentro de um período. Eu tenho a minha equipe que tá atendendo no mesmo horário, pra que eu vou ter um espaço? Se eu tô dentro daquele período, ganhando mais. Se eu tenho 4 pessoas, 3, 4 comigo, trabalhando aqui das 5 a 6, ganhando, faturando. Atendendo 4 clientes naquele horário. Então eu consegui escalar meu negócio sem ter um espaço físico. Por conta de luz, água, IPTU, aluguel, meu, manutenção, é caro. É caro. Aí você imagina, nessa quarentena aí, 3 meses fechado, 4 meses fechado. Como é que você ia ser? Ou você tem um puta caixa, ou você tá ferrado. Do jeito que eu atuo hoje, minha empresa não parou. Não parou. Eu continuei atendendo os clientes em casa, aí, puta, a quarentena apertou, vamos fazer aula online. Então, praticamente 100% fez aula online. Agora, aos poucos, estamos retornando. Máscara, álcool em gel. Mas o pessoal, vamos voltar. Vamos voltar ao presencial. Então, aos poucos, você vai retornando. Então, eu não indico realmente pra quem tá começando ter um espaço físico. Não indico. O custo é muito alto. Acho que vale a pena, assim, escale o seu negócio. Quando você tiver a pensar e tem 50 clientes, aí, pensa abrir um espaço. mas até 50, acho que dá pra você conciliar com a equipe trabalhando. A pergunta do Amaro aqui é legal. A hora, ela fica maior indo ao local. Eu vou te falar, vou abrir um jogo aqui, só pra você ter uma ideia. Hora, aula média aqui em Santos custa 50 reais. 50 reais. Eu consigo, dentro da minha empresa, cobrar 90. Então, como eu sei que é um ticket alto pro padrão da região, e eu sei que meus clientes, eles querem ser atendidos em casa, o meu preço é esse. Então, eu não cobro mais caro por ir ao local, porque, meu, praticamente, sei lá, 85% dos meus clientes, eu vou até eles. Então, se o meu trabalho é esse, já tá dentro do preço, que é os 90 reais. No seu caso, eu acho que, assim, se você é um cara que trabalha, por exemplo, eu dou 5 horas por dia num espaço, e eu vou ter que sair desse espaço pra atender outra pessoa, eu acho que vale a pena você cobrar um pouquinho mais caro, sim, porque, às vezes, você vai ter que sair de um espaço pra ir pro outro e voltar. Você perde, às vezes, 3 horas, né? Você não consegue, você perde 3 clientes por causa de um que você tem que sair. Então, ou não aceita esse cara, vai cobrar bem mais caro pra poder atendê-lo. Legal. Agora a aula fica maior... É, foi o que eu falei pra ele agora. Bom, a gente já tá chegando no final, a live passa rápido mesmo. Boa. Então, é complicado. Eu quero deixar, pra você fazer um... Deixar uma mensagem pro pessoal que tá vendo a sua live nesse meio da quarentena, dessa ansiedade, que o pessoal quer voltar logo a trabalhar, e deixar algo positivo pro pessoal que viu a sua live. Boa. Ainda vai ver e no YouTube também. Boa. Diogo, o que eu sempre digo pra gente iniciar é nós temos que sair mais fortes do que entramos nessa quarentena. Então, eu não sou uma pessoa, eu não sou um mentor de personal que vai ficar assim, você ganha pouco, você é um merda, você não teve gestão de caixa, você não tem reserva de emergência. Fez merda. Deu errado. Tomou na cabeça. Ok. Aprenda, corrija e siga em frente. E siga em frente. A quarentena ela impactou muita gente. Muita gente. Principalmente quem não tava no meio online. Tem um monte de cara que ficava me chamando de blogueirinho, e aí blogueirinho, e aí não sei o que, que tomou tudo na cabeça porque só dava aula presencial, não fazia nada online e agora tá desesperado que tá três meses sem ganhar um real e a gente tá aqui. Então tá aqui. O meio online, ele não era, ele não é uma realidade agora, agora. Ele já era. Ele já era uma realidade. E se você não tava no meio online, venha. porque tem muito espaço. A gente tá falando de milhões de habitantes, milhões de brasileiros que precisam emagrecer, por exemplo. E tem doenças. Milhões de brasileiros pra 113 mil personal treinando no Brasil. Milhões. Então, quantas pessoas não tem pra cada personal? Se você não entrou no meio online até agora, dá tempo. Dá tempo. Entre, crie autoridade, gere conteúdo, converse com seus clientes. E não é só o meio online. Vai fazer parcerias, vai falar com o médico, vai falar com o fisioterapeuta. Vai falar com o nutricionista. Então, quem não é visto não é lembrado. Você tem que ser visto, você tem que conversar, você não pode parar. Quantos alunos você quer ter no final do ano, em dezembro? Põe no papel, põe no post-it, no seu espelho, no banheiro, e todo dia de manhã você vai ver, puta, 20 alunos no final do ano, 20 alunos no final do ano, 20 alunos no final do ano. Tá fazendo o que pra isso? Vai, todos os dias você vai se lembrar da sua meta. Então, põe no post-it, põe no espelho e olha. E essa dinâmica que é muito legal, por quê? Você coloca ali 3, 4 metas e quando você bate essas metas, você coloca em outro lugar. Por exemplo, lá no armário do seu quarto. E aí você vai lá ver. Fala, caraca, meu, passou um ano e eu bati essa meta, essa meta, essa meta, olha que legal, eu queria ter conquistado isso há dois anos e eu conquistei já. Conquistei tudo isso. Porque a gente sempre quer o próximo, né? Então, a mensagem final é não desista, não pare, se você não veio pro meu online, dá tempo, a hora é agora, me chama no direct, domingo eu tenho agora, começa suas inscrições pro meu curso online, é o ticket mais baixo que eu fiz aí nos últimos tempos, é um ticket baixíssimo, uma puta oportunidade, vão ser 4 horas ao vivo durante a semana que eu vou te ensinar o passo a passo pra você conseguir vender consultoria online e ter mais clientes online. Tem mercado, só não ganha dinheiro, só não tem cliente quem não quer. Então, Diogo, muito obrigado e a mensagem final é, meu, saia mais forte dessa crise. A crise veio pra todo mundo e impactou a grande maioria das pessoas. Só depende de você fazer diferença ou não na sua vida. Que sirva de lição. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Infelizmente, a gente vai ter que terminar um pouquinho mais cedo que o Rodrigo não pode ficar. Apesar que só teria mais 10 minutinhos, mas já valeu a mensagem, já valeu a palestra, o conhecimento que ele tem, a bagagem dele. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. mesmo meio que em cima da hora, né? Mas, tá show. Quando acabar a quarentena, eu quero conhecer o seu lugar onde você trabalha pra fazer uma filmagem ao vivo. Perfeito. E aí pra gente subir também, tá bom? Conte comigo. Valeu, Diogo. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado, galera.